O plantio da safra 2017-2018 deve ser finalizado nos próximos dias, prevê o presidente do Sindicato Rural, Luimar Gemi. São cerca de 600 mil hectares destinados plantados, mantendo a média dos anos anteriores. Sorriso é o campeão nacional em produção de soja. Da área destinada, 98% já está ocupada com a oleaginosa. Já estamos bem próximo do final, no nosso levantamento semanal aqui pelo sindicato, já indica 98% da área do município plantado. Então, poderíamos até considerar que já tenha terminado, mas sabemos que um que outro agricultor ainda está terminando. Plantio, segundo Luimar, teve um pequeno atraso de cerca de 15 dias, por conta do estresse hídrico. Mas a maioria dos produtores sorrisentes, segundo ele, acompanham as chuvas e a umidade para lançar a semente, somente nos períodos em que o solo tem a capacidade de receber a semente. Temos um fator complicante aí no início do plantio, que a gente vai perceber isso lá na segunda safra, ou safrinha de milho, que deve ter uma alteração de área plantada em função do retardamento do plantio de soja ou da baixa velocidade com o que aconteceu o plantio no início. A partir da metade, dos 50% para frente, andou melhor. Apesar de alguns problemas no início do plantio, o Sindicato Rural de Sorriso já trabalha com uma estimativa de produção em torno de 60 sacas por hectare, já que no ano passado a média colhida foi de 58 sacas. Nós sempre trabalhamos com o número de 60 sacas por hectare, que se o município atingir isso, mostramos a eficiência do agricultor e que nossas médias vêm subindo anualmente. No ano passado, a última safra, atingimos o número de 58 sacas por hectare na área de 600 mil hectares. Se conseguíssemos subir esses dois sacos, seria de grande valia e é por isso que nós temos o título de Capital Nacional do Agronegócio, porque nós sempre tivemos uma grande área plantada e uma boa produtividade atingida. Isso mostra a eficiência que os agricultores têm e o quanto eles dominam a lavoura e aquilo que eles investem de forma correta dá resultado na colheta. e isso mostra a eficiência que os agricultores têm